Olá, sejam muito bem-vindos ao canal! E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês algumas ideias de como você pode aí trabalhar para o Natal, ter muita venda de crochê. Vou mostrar as cores tendências de final de ano, que vende muito, e mostrar também algumas peças que você pode confeccionar aí, que tem mais saída, pra você vender no período do Natal. E no final desse vídeo eu vou trazer também como você pode posicionar aí as suas peças, pra fazer uma linda foto de divulgação para o seu crochê. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e já deixa o seu joinha nesse vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Vamos vender muito crochê neste Natal! E nós vamos iniciar então com a primeira dica e falar pra vocês já que nós precisamos trabalhar com antecedência. Vocês já pararam pra pensar que é no período de setembro que as empresas começam a contratar os funcionários temporários para o final do ano? Isso já é uma preparação, então nós também precisamos trabalhar da mesma forma, vamos trabalhar com antecedência. E como nós podemos começar esse trabalho? Preparando os nossos fios, nos organizando, o final de ano é uma correria pra encontrar barbantes no mercado. É ou não é verdade? Ainda mais nesse período de pandemia, que está indo embora, mas ainda não foi totalmente. Então, nós precisamos nos preparar com a questão dos barbantes. Já ir comprando aos poucos, não é pra fazer grande estoque. Mas eu vou mostrar pra vocês as cores tendências dos barbantes, que você já pode ir se preparando e comprando pra você já guardar e crochetar para o final do ano. Vou falar então do carro-chefe, que é o vermelho. O vermelho é o carro-chefe do Natal. Você precisa ter aí no seu pequeno estoque, alguns cones de barbante vermelho, pra você confeccionar aí. Seja suplá e outras peças, que eu vou falar aqui também, que vende sim no Natal, ok? Tem também uma outra cor que no ano passado eu vendi demais, que foi esse verde bandeira. Gente, o verde também no período Natal é muito aceitável, muito pedido. Então, você pode ir se preparando já com o seu verde bandeira, ter alguns cones reserva. Porque quando começaram a chegar as encomendas, ou se você for trabalhar com pronta entrega, você já pode ir preparando aí, tendo os barbantes já guardados. E eu tenho também o branco. Gente, o branco também é uma cor de Natal. Porque você pode trabalhar o branco com outros detalhes, com outras cores. Com o dourado, por exemplo, que fica muito lindo. Com o amarelo. E por falar em amarelo, nós temos aqui um lindo amarelo ouro, que também pode ter boa saída no Natal. Você pode fazer as outras cores e combinar com o amarelo ouro, que também é uma tendência pro Natal. Se organizar com antecedência é o segredo do sucesso das suas vendas. As postagens, as divulgações, tudo precisa ser com antecedência. Você precisa falar pras pessoas o que você trabalha, com o que você trabalha, o que você está vendendo. Então, é através das postagens, das divulgações, que as pessoas vão te encontrar e começar a encomendar aí os seus crochês para o Natal. Os fios mesclados também são uma ótima opção para você colocar aí detalhe em suas peças de crochê. Eu tenho aqui algumas cores básicas que você também pode estar adquirindo aí para trabalhar com as suas peças aí. E dá um charme, um toque especial às suas peças de crochê. É uma sugestão também aí para vocês. Outra sugestão que eu trago também para vocês é o fio dourado para o acabamento. Fica muito lindo, dá um charme, um toque todo especial. Eu vou mostrar então agora alguns modelos de suplá que você pode estar confeccionando. Fica muito lindo para a mesa posta. Esse vermelho aqui com o dourado ficou muito lindo. Você pode usar aí o fio da sua preferência, a marca da sua preferência. Lembrando que escolha um fio de boa qualidade para você não ter problemas e para o seu crochê não ficar feio. Fica uma peça bonita, bem apresentável. Eu tenho aqui também esse modelo. Olha esse modelo aqui estrela. Tem videoaula no canal desse modelo também com detalhe dourado que fica muito lindo. É um modelo muito fácil e econômico de fazer. E no verde nós temos também essa sugestão verde bandeira com dourado. Dourado que fica muito lindo. Também é um modelo maravilhoso. Vocês podem estar confeccionando aí para vender no Natal. E se você me perguntar quais são então as peças que vende muito no Natal? E eu já vou trazer para vocês, claro, algumas opções. E eu começo pelo suplá. Olha que linda aqui essa combinação de suplá. Modelo de suplá. Vende muito no Natal. E eu trouxe também uma outra sugestão que é o prendedor de guardanapos. Você pode também confeccionar aí. E fica muito lindo essa combinação de cores. Tem outras peças também que você pode vender no Natal. Não é só o suplá. Sabe por quê? Porque Natal é época de dar lembrancinhas. É época de dar presentes. Então, você pode confeccionar outras peças de crochê. E outras sugestões também que muitas pessoas fazem, que fazem muito sucesso, são os tapetes. Os tapetes são sugestões para o Natal. Olha que lindo este amarelo forte, o amarelo ouro. Faça um tapete aí menorzinho. Um tapete que vai ficar com preço bem em conta. Que você vai vender muito aí nesse período do Natal. Porque as pessoas estão sempre procurando lembrancinhas para dar de presente de Natal. Então, tapete sim é uma boa sugestão para você confeccionar para o final do ano. E para as pessoas darem aí como lembrancinha. Você pode fazer o joguinho do tapete com porta, papel higiênico também. Que fica uma ótima sugestão de presente. E mais uma dica para vocês. Confecciona aí peças que vocês já estão acostumados a fazer. Gente, presta atenção nessa dica. Quando a gente está acostumado a fazer uma peça, a gente faz muito rápido. Porque nós já temos o hábito, já sabemos a quantidade de pontos. A nossa memória já acostumou com aquele modelo. Então, faça peças aí que você está acostumado a vender. Ano passado eu arrebentei de vender esse modelo. Então, você pode sim confeccionar modelos que você já está acostumado a fazer. Que você vai ser muito mais ágil, muito mais rápida. Vai conseguir confeccionar muito mais peças. E consequentemente, é muito mais dinheiro no bolso. Agora, eu vou posicionar aqui a minha câmera diferente. E vou mostrar para vocês algumas opções de como você pode aí fazer uma bela foto. Para você divulgar os seus crochês para o final do ano. Então, vem comigo. Aqui eu tenho uma sugestão bem simples de como você pode montar aí para fazer uma bela foto. Sempre aproveitando a claridade natural. Que é muito melhor. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um vídeo que eu gravei postando como eu iniciei. E foi exatamente assim. Comprando apenas uma taça. Um prato bem bonito. E alguns talheres para montar aí as fotos. E fazer a divulgação. Foi assim que eu comecei a trabalhar com crochê. Foi assim que eu comecei com o canal. E eu gravei um vídeo. E vou deixar aqui para vocês o link. Eu mudei apenas a cor do suplá. E olha que lindo que ficou também. Essa composição aí. Essa montagem. Dessa forma você pode fazer aí as suas fotos. Ah, tem vídeo aula desse prendedor de guardanapos também no canal. Para vocês fazerem aí. E vender muito crochê. E olha aqui que eu troquei apenas o tom do guardanapo. E como que ficou lindo também essa composição aí de cores. São ideias aí, sugestões para vocês montarem aí as fotos de final de ano. Divulgar aí para realizar as suas vendas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.